Lixo, lixinho, saite daqui, galinhas e pitos, come aqui, e botam-se aquelas migalhas onde tem a gente, aquele come doiro. Por ali abaixo, a migalhar o pão, e aos pitos e às galinhas a comer. Lixo, lixinho, saite daqui, galinhas e pitos, come aqui, pela graça de Deus e da Virgem Maria, com o Pai Nosso, com a Ave Maria. E reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria.